A CIDADE NO BRASIL 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 NO BRASIL US Georgia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem cá! Quanto? Olha a dica que está filmando! É, ele é muito quente! É, ele é muito quente! É tanto que eles já tentaram cruzar o bufo com a vaca, né? Então não consegue a temperatura, porque a vaca é muito mais quente! O bufo é muito mais quente! É que queima a vaca! É que queima a vaca! Queima a vaca! Queima a vaca! Queima a vaca! Ó, pai! Pega os meninos lá! O Claudio e o Luizinho andando de cavalo! Já peguei! Pega lá, pai! Devagar, Claudinho! Ó, Lulu! Vai atravessar outra linha! Ó, Lulu! Pega lá, pai! Está atravessando! Ó, pai! Pega lá! E aí, pessoal! É, afinal! É, afinal, de boa daquela, né? Já lá do novo, dobro! Me deu o grupo também! Dois anos né? Dois anos né! Vai ver! Agora, eu quero aqui! Pega lá! Ele era atingir, mas, um bufo com dois anos, Ele não atinge aí, 16, 17 arroba, ele atinge um peso de um monte de 4 anos. É isso que eu tô falando, vai catar com o maré. Lindo o marreco. Eu até achei que ele tá muito pitinho, toda hora que a moita é isso, eu falei que eles estão com o marinho ali. Olha que jovem. As marrequinhas, olha que legal, boludo. Agora vai pra frente. Bom demais, meu amor. Deixa eu arrumar. Olha isso aí, Toninha. Você tá querendo ir no norte dessa tua aí, meu? João, Antônio, fala alguma coisa, ele só buzou muito. Não, eu tenho que pegar um gato. Faz uma entrevista pro João Antônio. João Antônio, enrola a tua. Você entende alguma coisa de burro? Deixa eu ver. Tá bem? Búfalo. É. Búfalo, aquele despreto. É isso aqui, ó. Não vai aquela entrevista, não. Isso aqui é coisa séria. Que legal, cadê esse crião? Crião do Cônio. Isso. Olha lá, primo, Cláudio vindo. Filma voando ali atrás. Filma aí, eu também, ó. Difícil você filmar voando. Menino pode virar muito rapidamente, não senão... Olha aí, eu não sei. E se eu apertar, se eu não apertar nada, tá filmando? Tá filmando, tá? Você tem que apertar o vermelho pra desligar também. Ó, então, deixa eu passar. Arruma e cai de banho, de banho. Ficurei que é tempo de todo lado. O que é que eu vou fazer lá? Gente, olha. Pegou todo mundo, Toninho? Então vai lá. Filma aí, eu não sei. Vamos lá. Vem cá, Renato. Tá bom. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.